O Concórdia anunciou a demissão do técnico Celso Rodrigues ainda nesta segunda-feira. A campanha ruim do campeonato catarinense foi o motivo apontado pela diretoria para a decisão em comum acordo entre as partes, conforme a nota divulgada pelo clube. O comandante estava no Galo do Oeste desde a temporada passada, quando foi vice-campeão da Série B do Catarinense. Já neste ano, em quatro jogos, o Concórdia somou apenas um ponto, com um empate com a Chapecoense na segunda rodada. O Galo perdeu para o Criciúma na estreia, Marcílio Dias e para o Joinville no último domingo. O clube informou que está estudando nomes para substituir Celso Rodrigues e deve anunciar um novo técnico ainda esta semana. Na próxima rodada, o Concórdia vai enfrentar o Figueirense às quatro horas da tarde no estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia.